Olá, bem-vindo Bem-vindo a mais um vídeo da ASMR hoje Uma edição especial porque Bom, é verdade, estamos aqui porque foi descoberto uma criatura Uma criatura que, bom, ninguém imaginaria que existisse Mas que tivemos e temos o prazer de ter aqui connosco esta criatura E o que me foi pedido a mim Para mostrar a vocês de uma maneira muito suave Muito anti-fadiga, stress, ansiedade É o que vai por dentro desta criatura Temos que perceber melhor como é que esta criatura se desenvolve Como é que esta criatura existe E já que a temos cá E já que não há maneira de ela se reproduzir mais Bom, porque obviamente não está viva Não está, não respira Pelo menos, é isso que vamos ver, ter toda a certeza antes de continuarmos com a A... Bom, um exame A este ser Que, bom, eu nunca vi Nunca na minha vida, mas que Tu e eu vamos presenciar pela primeira vez Vamos lá então Foi por isso que me contrataram Ok, bom Põe-te à vontade Porque, atenção, que isto pode ser Demasiado agressivo para alguns de vocês Por isso, não tenhas vergonha em tapar os olhos também Se for o caso Eu vou desvendar também Ok Bom Como inicialmente está para perceber É um ser É um ser que está mais adaptado à água Aparentemente tem aqui uma barbatana Umas pinças E o que se assemelha A umas perninhas Bom, isto faz-me lembrar Faz-me lembrar Bom, faz-me bastante lembrar O que nós temos cá, que é o caranguejo Ele, apesar de ter os olhos abertos Mas não parece-se estar a respirar Bom, vamos Vamos ver o que se passa Por dentro Vou escutá-lo também Ok Ok É engraçado É engraçado Bom, eu não ouvi respirar Pelo menos não se mantém Através de oxigênio no ar Ou através de pulmões Para respirar É necessário pulmões Não parece que seja o caso Desta espécie Espetacular Espetacular Bom, há outra maneira Eu percebi assim que há zonas Que tem bolsas de ar Lá dentro de oxigênio E estou curiosíssimo Para ver o que se passa lá dentro Mas vamos tirar algumas amostras Eu vou precisar tirar uma amostra aqui Ok, do que me parecem ser Bom, antes de mais Eu não posso estar a mexer nele Ou não devo estar a mexer muito nele Sem as luvas Mas pelo menos vamos pôr Bom, até vermos se é contaminável A mão que vai agarrar Já vai tirar a luva Eu queria começar com Com uma das antenas Com uma das antenas Para guardar Bom, vamos lá começar com Com muita calma Tirar A guardar partes Deste ser Para Bom, para depois mais tarde Conseguirmos estudar Como deve ser este ser genial Bom, vamos lá Vamos lá A guardar partes Vamos lá Bom, já dá para perceber que por dentro é muito fibroso, tem uma fibra muito densa. Ok, e por fora, por fora também é muito, muito ráspera, ok. Bom, vai ficar aqui guardadinho, começa-se já a haver aqui algumas partes a sair, mas vamos tentar descontaminá-lo. Bom, parece-me bem, agora é porque eu queria guardar também uma barbatana destas. Vamos ver, vamos ver. Aqui vai ser necessário escalar alto maior. Vamos ver. 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 Aqui está, como eu calculava, não tem ossos, de facto, mas não é bem ossos, é uma cartilagem É uma cartilagem muito suave, muito boa e que faz com que tenha, aqui a expressão é, agilidade, uma agilidade muito boa E inclusive consegue-se esqueirar em buracos muito estreitos, porque a pinça, parece-me ser uma pinça, não vejo aqui, não sei se é um predador, se não, mas pelo aspecto não parece ser um predador, parece ser mais uma presa Estas patinhas, ou pinças, serviam mesmo só para apanhar algum plantão, ou algo assim do género, que haja parecido neste planeta ou em outro mundo, então não sabemos de onde ele vai, mas Um sabor bastante parecido a lagosta e a trevamento de seito também, tem um travezinho a caracol, parra caracoleta Bom, o miolo deve ficar delicioso, com muito manteiga e alho, mas bom, não é para aqui que estamos a levar esta inovadora descoberta Vamos tentar perceber se conseguimos tirar daqui alguma coisa medicinal também Bom, eu queria abrir agora aqui esta zona, para ver o que é que contém o cérebro, e depois já vamos outros sítios, vamos começar por... Bom, tenho que marcar a incisão Provavelmente... Vamos abrir aqui Ok, e depois assim... Está para perceber que tem uma pele exterior muito gelatinosa Isto deve ser interessante por causa dos predadores, porque quando eles tentam apanhar algo, ele consiga esgueirar por causa de todo este... Bom, a caneta nem sequer escreveu bem, porque desliza imenso, tá bom? Vamos começar por abrir a parte... Vamos ver o que está no cérebro Ou se tem mesmo ou não cérebro, não é? Podem ter... Vamos ver o que entra por trás deste bicho Ok, vamos começar por aqui com cuidado, com muito cuidado O que é interessante é que eu para já ainda não vi sangue, nem nada que se assemelhe Trabalha a nível de fibroses e de comunicação entre fibroses Já estou a sentir algo mais risco há dentro O que é diferente, não é diferente, não estava à espera de nada muito risco O que é um bicho neste ser? Porque, de facto, ele é muito mole É... É da família... Dos crustáceos, talvez E das lesmas Deve ter um primo afastado de lesma, talvez Porque é muito mole Se isto for um bicho... Ok, atenção, novamente... De este planeta Para já não sabemos onde ele veio Ok Até o meu bisturi está a ter dificuldades em cortar este... Bom, isto se assemelha a... A uma pele Vamos tentar ouvir o que é que está aqui para dentro Muita fibra Ok, de toda maneira... Já vejo... Conseguem ouvir? Ok Bom... Esta fase que vem a seguir é... Uma fase... De muito preocupação, porque... Está aqui alguma coisa dentro Não sei se conseguem ver... Está aqui alguma coisa a sol dentro Não se mexe... Não se mexe... Parece até uma carapaça... Oh my god, o que é isto? Eu não quero arriscar... Está bem presa... Ah, lá dentro... Assemelha-se a uma minhoca... Um verme... Um parasita... Oh my god... E é mesmo um parasita? Jesus... Eu penso que... É por causa destes parasitas... Que... Este menino acabou por falecer... Por desaparecer... Estes vermes... Entram... Através de... Tá... Através do sistema reprodutório... Que o Inherosene aqui é... Ou... Não é aqui... E alojam-se... Muito pequeninos... E depois... Continuam a crescer... A crescer até... Olha... Ficou deste tamanho... E uma coisa é certa... O seu hóspedeiro acaba por morrer... Falta de proteínas... Falta de água... E este seu hóspedeiro morre... Este menino também morre... Obviamente porque não tem como se alimentar... Vamos ver... O que mais... Nos surpreende... Este personagem... Este bicho... Este ser... Aqui não detecta mais nada... Vamos abrir então... 5 horas... Já vemos que no cérebro... Não resta nada... A não ser fibra... Aquele... Aquele verme... Aquele parasita... Deve ter certamente comido... Totalmente... O cérebro deste... Pronto... Deste ser... Vamos então abrir aqui... A parte de baixo... E ver... O que nos... O que nos traz... O que nos... O que tem... Cá dentro... Ok... Mais uma vez... Se não te estivesse a sentir à vontade... Fecha os olhos... E ouve só o meu relato... Ok... Aqui... A frente... Tem... Aquilo que nós chamamos de... Um exoesqueleto... Mais mole... Porque tem uma... Zona mais rixa... Isto deve ser para... Para proteger este... Esta parte frontal... Certamente... A sua... Dos seus... Inimigos... Tenho que abrir um bocado... Mais para baixo... Ok... Ok... Vamos ver... O que vai... Nas entranhas... Ah... Temos de começar a tirar esta fibra... Ok... Muito bem... É uma espécie de... Vocês estão a ver o caranguejo... Que vai por dentro... É um bocado isso... Mas ainda mais mole... Ainda mais mole... Muito mais... É... Pois... Isto... Cozidinho... Deve ficar muito bom... Bom... Mas... Não é agora... E não é submetivo... Porque estamos aqui... Ok... Já... Estou a sentir qualquer coisa aqui... Já... Já sinto qualquer coisa... Ok... Vermelho... Ah... Uau... Acabámos de encontrar o coração... O coração deste... Bom... Do que for... Um coração muito... Muito parecido com os nossos... Ah... Mas mais fibroso... E tem um certo... Ah... Ok... O material por dentro é exatamente a mesma coisa... Interessante... Vai aqui para... Para percebermos... Mais tarde... Ah... Como funciona... Vamos ver se encontramos... Mais alguma coisa... Estou a sentir aqui alguma coisa... Ok... Ok... Assemelha-se a uma polacha... Terá sido... Uma refeição... Uma última refeição... Talvez... Só pode... Definitivamente a veia... Vamos ver se há mais alguma coisa... Ok... Ok... É preciso tirar um munho... Mais... Claro... Faz todo o sentido... Ok... Sim... Aqui mais que alguma coisa... Pera... Não... Cartilagem... Cartilagem que está a mexer aqui deste lado... Mais cartilagem... Desta vez... Desta vez... Do braço... Daquele lado... Como podem ver... Ele está a banar... Estou a mexer na cartilagem... Está a ser nos nervos... Mas no nervo dele... Olha... Olha ali... O braço a mexer... Depois... A pinça... Mas também o braço... Oi... Mais que alguma coisa aqui... Ok... Exato... Mais restos de polacha... Desgraçado... Tinha comida há pouco tempo... Ainda a polacha não está bem... Bem dissolvida... Sinto aqui mais que alguma coisa também... Ok... Ok... Uma banana... Como é que este... Bicho... Teve acesso... A uma banana... Eu penso... Pelo menos... Penso que é uma banana... Pelo menos... Pela composição... Pela cor... Pela forma... Vai-se-me ser uma banana... É... É de facto uma banana... Como é que ele conseguiu pôr isto cá dentro... É que eu não faço ideia... Uma banana... É impressionante... Bom... Resta-nos só tirar então... Aqui mais algumas amostras... No caso vou tirar o olho... Um olho... Ok... E... Eu vou tirar... Feche... Sale... Ok, o olho e precisamos desta boca também para perceber como é que ele come, já que ela está totalmente selada, não está a abrir uma loucura. Eu não vi dentes, por isso ele come através de, eu diria parecido com as moscas, que segregam aquele líquido, um líquido tipo ácido e desfazem comida, internamente não, não perfora, ou seja, ele deve incluir tudo de uma só vez, aquilo que encontra, basicamente, e desfaz depois dentro dele, através de ácidos. Bom, o que é curioso, muito curioso, se calhar, e é melhor prevenir, vamos levar a calda dele, está bem, ou pelo menos parece-me uma barbatana. Isto é a descoberta do ano, a descoberta do ano, sem qualquer dúvida. Uma coisa certa, temos carangais, pelo menos por uma semana. Ok. Muito bem. Lá está, lá está. Vamos então estudar este, principalmente, este parasita. O parasita que teve alojado, isto é enorme, está enorme. Eu não sei bem qual o tamanho disto, mas para ter chegado a este ponto, teve alguns anos dentro deste menino aqui também. Bom, vamos então levar tudo aquilo que removemos deste animal para a laboratória e vamos fazer os nossos testes e, a partir daí, tiremos então as nossas conclusões. Bom, espero que tenhas tirado alguns apontamentos daquilo que tivemos aqui a fazer, porque poderá vir ser necessário daqui para o futuro, muitas mais vezes, nós vamos estudar e examinar este ser. Aparece para um próximo vídeo, para relaxares ainda mais. Até já. Ou até ao próximo vídeo.